Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana de aula, espero encontrá-los todos bem, ao lado dos seus familiares. E hoje nós vamos falar sobre a unidade 2, vamos iniciar a unidade 2, que é o voleibol, de acordo com o nosso planejamento. Todos nós sabemos que o voleibol é uma modalidade muito forte no mundo, principalmente no Brasil, com vários títulos internacionais, de liga mundial, jogos olímpicos, campeonatos mundiais, tanto no feminino quanto no masculino. O voleibol é hoje um esporte muito praticado nas escolas, muito aprazível, todos gostam de participar, todos gostam de jogar, de fazer as aulas, de fazer os exercícios. O voleibol surgiu nos Estados Unidos, o voleibol surgiu através dos americanos, que introduziu o esporte no mundo todo e hoje vem sendo praticado em todos os lugares, todos os quatro cantos do mundo. Como vocês sabem, é uma modalidade que tem os seus fundamentos. Nós vamos ver também os fundamentos do voleibol. Através do professor universitário, William Morgan, ele iniciou esse trabalho, ele criou o voleibol para pessoas idosas, através de uma rede de tênis, todos sentados com uma bola de sisal, uma câmara de arde, uma bola de basquete. Eles faziam essas atividades nas quadras das universidades, depois foi aprimorado, ele tecnicamente mudou, foi revolucionado e hoje é a modalidade que todos nós conhecemos no mundo todo. Então, através da América do Sul, em Lima, no Peru, o voleibol chegou ao Brasil. Ele foi iniciado na ACM, Associação Cristã de Moços, em Pernambuco, e chegou a todo o Brasil hoje. Ele é muito praticado nas escolas, os alunos gostam muito de fazer as atividades de voleibol. Então, nós estamos vendo aqui que o voleibol surgiu nos Estados Unidos, na universidade, através do professor William Morgan, e hoje é praticado no mundo todo. Todo o Brasil detém vários títulos internacionais. É importante nós anotarmos isso, conhecermos isso, para depois responder lá no nosso caderninho de resposta. Ok? É importante nós entendermos também o voleibol, os seus fundamentos, a sua fundamentação. O voleibol, ele é praticado com os seus fundamentos. Quais são os fundamentos básicos do jogo de voleibol, para nós entendermos a prática do desporto-voleibol? Quando eu falo desporto, é porque o voleibol tem suas regulamentações, tem suas regras. O voleibol é um desporto que tem suas federações, suas confederações, tem a federação internacional. Então, o desporto é tudo aquilo que é regulamentado, é toda aquela atividade esportiva, práticas, jogos, competições, que tem suas regulamentações, que tem suas competições, através de suas associações esportivas no mundo todo. Então, vamos entender que esporte é aquilo que você pratica livremente, e desporto é aquilo que você pratica através das suas regulamentações. E o voleibol também tem essas regulamentações. E voltando aos fundamentos. Os fundamentos do voleibol, inicialmente, é o saque, onde você coloca a bola em jogo, através do saque, tem vários tipos de saque, nós vamos ver ao longo das nossas aulas aí, durante esse próximo, esse próximo segundo momento, a segunda unidade, que é o voleibol. Então, através do saque, você repõe a bola no jogo, e a recepção, que é a manchete. Você recebe através da manchete e coloca a bola em jogo. Após a manchete, você tem o toque, que é o passe, ou o levantamento, e finalizando, você tem a cortada. São, basicamente, esses quatro fundamentos do voleibol para se jogar. Nós vamos entender alguns educativos ao longo das aulas, mas, basicamente, é isso. Não se esqueça, e depois vocês vão responder no caderninho de anotação. Nós temos, para se jogar o voleibol, fundamento do voleibol, o saque, a manchete, que é a recepção, o toque, ou o levantamento, e a cortada. Ok? Beleza? Continuando, pessoal. Eu estou enviando para vocês, junto com a aula do voleibol, um vídeo sobre o poder transformador do esporte. É um depoimento, a participação do jogador Falcão, o melhor jogador de futebol do mundo, numa aula de educação física, que é, especificamente, até de handball. A gente está falando sobre voleibol, mas eu quero que vocês entendam que eu também estou falando de um esporte no todo. Todas as atividades esportivas, que têm suas regulamentações, suas regras, suas confederações, suas federações. Enfim, eu quero que, no fim, vocês analisem o vídeo, que respondam três perguntinhas lá no caderno de respostas de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, espero que vocês estejam fazendo as atividades, realizando aquele mini-circuito ainda, que eu passei para vocês na aula anterior. Ok? É importante para vocês se manterem bem fisicamente, é importante que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem, usem a higienização das mãos, lavem bem as mãos, cuidem dos seus avós, cuidem dos seus pais, fiquem bem, fiquem com Deus.